Que vai começar o carnaval nessa rua, Praça da Cesárea, desse lado. Eles vão começar aqui. Eu tô ansiosa pra ver. Mais um dia lindo, mais um dia feliz no Mindelo. Mais um dia frio. Esse mês é muito frio pra mim. Não sei porquê. Eu normalmente... Não tenho medo de frio. Mas... Esse ano pra mim, não sei porquê. É frio. Eu queria mostrar. Eles pintaram... Eles pintaram o prédio. Aquele prédio da loja. Olha aí, vamos atravessar. Olha aí, azul. Já ficou azul. Presta atenção. Presta atenção. Eles pintaram de azul. E aqui, mais um prédio quase tá pronto. Ainda não pintado. Ainda não pintado. Olha só. Por isso... Ficou... Olha assim. Ficou assim. Uma loja. Uma loja. E... Aqui, tribunas. Olha só. Ficou assim, pintado. Azul. Bem combina com... Com... Chave d'oro. Eu acho. Eu vou ver. Hoje eu quero comprar... Bilhete pra carnaval. Nessas tribunas. Onde melhor assistir. Olha só. Já... Tem mais... Mais tribunas. E onde comprar... Bilhete? Olha, tribunas. Quero ver. Que tá preparado. Tá tudo preparado para carnaval. Eu quero atravessar. Pra mostrar isso. Peraí. Olha como ficou. Olha como ficou. Diferente, né? Com propaganda. De BCN. Preparativos para carnaval. Eu quero comprar aqui. Pra... Pra assistir. Eu mereço. Depois vou passar três dias sem comer nada. Porque se não tenho dinheiro mais... Quero assistir carnaval. Nos lugares privilegiados. Eu mereço. Eu acho que essa propaganda não combina. É colorido demais. Devia ser neutra. Porque é carnaval. Toda atenção para carnaval. É assim. Lá... De... De... Varanda. Dá para assistir. Aqui tem varandas. Mas eu quero comprar... Bilhete de tribunas. Pode ser. Não sei. Dizem que cada... Cada lugar já marcado de pulseira. É assim. Já tem tribunas. Só que essa vez... Aquela vez que eu gravei... Não havia propaganda. Agora para essa propaganda não. Eu duvido. Porque toda a atenção deve ser... Da samba. Samba, samba. É o rei. Samba é o rei. Olha. A senhora está lá. É bom assistir. O que eu queria dizer. Vamos torcer. Nossa torcida vai para... Cruzeiros do Norte. Cruzeiros do Norte é melhor. E eu adorei música deles. Três coisas sapas. Deste ano. Assim.